Pessoal, vamos falar de um painel publicitário lá em Porto Alegre que tá chamando atenção, hein? Aquele painel que faz a comparação do lado nacionalista com o lado comunista e o pessoal não gostou, cara. Por algum motivo o pessoal não gostou desse painel aqui. Eu achei perfeito, não vi nada de errado. Vamos entender o que tá acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Migtal Casado, Lawrence e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E lembrando, a gente tem o nosso Giro pela Política que a gente fala lá no Rumble todo dia. A gente pode falar lá com muito mais liberdade do que aqui no YouTube, como agora tá entrando a campanha. Lembra? Amanhã começa a campanha eleitoral pra valer, hein? Hoje é o último dia da pré-campanha. Então, pra evitar problemas, a gente tá fazendo o nosso Giro pela Política lá no Rumble. Não deixem de ver, eu vou botar o link aqui na descrição. Se você não gosta do Rumble, não abre bem no seu celular, tem o Odyssey também, o aplicativo do Odyssey é muito bom. E o BitChute também tem o link tudo aí na descrição do vídeo, né? Pois bem, olha o que aconteceu lá em Porto Alegre, né? Uma agência de publicidade colocou esse grande cartaz aqui, esse grande faixa, painel publicitário, muito bem feito e coisa tal, escrito aqui, ó, você decide. E aí, de um lado, a bandeira do Brasil e do outro lado, foi-se o martelo comunista, né? E aí eles começam a comparar vários temas aqui, né? Vida versus aborto, bandido preso, bandido solto, povo armado, povo desarmado, valores cristãos, ideologia de gênero, liberdade, censura, agro forte, MST forte, menos imposto, mais imposto, a favor da polícia, a favor do PCC, ordem e progresso, narcotráfico. E no final fazem uma chamada pro 7 de setembro deste ano, que lembra, é um 7 de setembro especial, 200 anos da independência do Brasil, né? E, é lógico, não preciso dizer pra você que o pessoal da esquerda ficou desesperado, meu amigo, tá arrancando a calcinha pela cabeça, o pessoal não se aguentou com isso daí. Evidentemente, já denunciaram pro TRE do Rio Grande do Sul, já denunciaram pro TSE, propaganda eleitoral e não sei o que lá, mas eu, sinceramente, eu olhando aqui, ó, não vejo nome de nenhum candidato aqui, não. Não, não enquadram em propaganda eleitoral isso aqui, não. Ah, mas você pode associar a bandeira do Brasil a Bolsonaro, a bandeira comunista a Lula? E daí, você que tá associando, não tá dizendo nada aqui, não tá pedindo voto pra ninguém essa faixa aqui, né? Tá dizendo ao contrário, é você que decide. De repente, se você realmente acredita nessas coisas aqui, vota no Lula, né? Tem gente que acredita. Enfim, enfim, fez um sucesso danado, já virou meme por aí, ó, já tem o pessoal na Argentina, já tá fazendo, usando ela pra fazer o meme lá do Milley, já tá correndo o mundo, ou seja, já virou meme essa faixa. Se o TRE determinar a remoção dela, vai ser, já valeu a pena, só esse tempinho que ficou isso daí, já valeu a pena, já se imortalizou essa comparação. Mas o mais engraçado de tudo é ver esquerdistas chorando na Folha de São Paulo. Os caras tão desesperados. Como assim? Vocês estão fazendo a comparação errada? Não pode falar a verdade sobre o comunismo. Tem que falar as frases de efeito, as coisas bonitinhas que a gente aprende na escola comunista, que o nosso professor comunista falou pra gente. Aquilo que tem que falar. Não pode falar as verdades. Tem que falar as mentiras, pô, do comunismo, senão não dá. Olha aqui, ele descreve aqui na reportagem da Folha de São Paulo, começa descrevendo a faixa e coisa e tal. Aí começa falando do condomínio. O condomínio, parece que foram encher o saco dos caras do condomínio lá pra saber quem é que tinha colocado a faixa, mas não era. O condomínio aluga a lateral do prédio pra uma agência publicitária. Isso é relativamente comum, esses painéis todos funcionam dessa forma. E o condomínio em si não tem nada a ver com isso. Ele não dá pitaco no que é colocado lá. É tudo questão da agência de notícias. E aí, o pessoal falando que houve muita discussão e briga no grupo do condomínio. Imagino, deve ter lulista lá, né? E a grande maioria dos moradores ficou indignada. Tem muita mentira. Queremos que seja retirado. Alguns já denunciaram o caso ao TSE e coisa e tal. Tá na cara que a Folha entrou em contato com a parte lulista do condomínio, né? Porque eu tenho certeza que a parte bolsonarista não se importou tanto assim, não. Aí, aqui, ó. Tem morador com medo de ser agredido por associação do conteúdo com quem mora no edifício. Aí ela tá falando uma coisa certa. Porque se você associa esse conteúdo com o bolsonarismo, quem vai te fazer violência contra você é o pessoal da esquerda. E aí sim, ao contrário do que o pessoal da esquerda adora dizer que bolsonarista é violento, não sei o que lá, que causa... Não. É o pessoal da esquerda que é violento. Ele sim é que causa um dano. Então, esse risco realmente existe. Bom, a empresa LifePoa, que é a empresa responsável pelo espaço, né? A agência de publicidade que aluga o espaço do condomínio e vende pra quem quer fazer publicidade ali, disse por meio de uma nota que, desde que esteja de acordo com as normas do mercado publicitário e com a legislação vigente, eles não têm problema nenhum. Alguém contratou, eles botaram o quadro lá, não tinha nada de errado. Inclusive, eles falaram o seguinte, eles falaram que na versão... Tá mais aqui pra baixo, eles explicando aqui. Na versão original do desenho, tinha escrito Jair e Jaera. E aí a empresa de publicidade vetou, porque daí, segundo o jurídico deles, configuraria propaganda eleitoral, porque tem o nome do candidato, né? O Jair Bolsonaro. Então, mesmo que não tivesse escrito o nome especificamente, ficava muito na cara, aí eles vetaram. Aí a pessoa que construiu, que desenhou isso daí, mudou, tirou essa parte. Então, beleza, não tem problema. E aí a agência continua aqui, ó. Conviver com a simpatia ou rejeição a essas campanhas faz parte da liberdade que deve prevalecer na sociedade. É isso aí, você pode não gostar, pode preferir fazer a sua, pô, contrata um outro lugar aí, bota aí, dizendo as maravilhas do socialismo, a lista de todos os países onde o socialismo deu certo, vai aí, tenta aí. Boa sorte. E daí, termina a nota, a agência publicitária, dizendo que Deus abençoe a todos, né? Aí a esquerda, ela sentiu na obrigação de colocar isso. Porque no entendimento desse pessoal, cara, se você falou de Deus, já é de direita, já que é absurdo isso, cara. Tem que falar que não, sei lá o quê, não pode falar de Deus não, porque senão já deu ruim, né? E aí, chamaram um estudante de medicina de Cuiabá que frequenta a faculdade em Porto Alegre, né? Então, beleza. Pegaram um estudante universitário lá pra opinião dele. Ah, uma série de associações tortas e comparações falsas, de coisas que sabemos não tem nada a ver. Deixa eu ver, qual a comparação torta aqui, né? Aborto, de fato, a esquerda defende, né? O Lula falou isso explicitamente há pouco tempo atrás, a coisa de dois meses atrás. Bandido solto, bandido preso, olha só, isso aqui eu concordo que realmente tem alguma dubiedade aí, tá? Eu acho que o Estado é opressor demais. Eu acho mesmo que o devido processo legal é muito importante e que tem muita gente que não deveria estar presa e que está presa. A justiça brasileira, ela erra muito ainda. Agora, bandido que realmente cometeu crime, tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Tem que haver violência restitutiva contra ele. Povo armado e povo desarmado, não precisa nem dizer, tá na cara. Todo país comunista, a primeira coisa que fez a Venezuela, Cuba, União Soviética, a primeira coisa que faz é desarmar a população. Lógico, você não tem como implementar uma ditadura com uma população armada. A população armada existe. Ditadura exige população desarmada, né? Valores cristãos e ideologia de gênero. É, é isso aí mesmo. Não tem nada que mudar nisso daqui. Liberdade e censura. De novo, perfeitamente razoável. Eu acho que podia ter mais liberdade do lado de cá. Ainda tem alguns empecilhos aí. Você não pode, por exemplo, deixar de pagar imposto. Mas ainda assim é mais liberdade que no socialismo. Não tenha dúvida alguma. Agro forte, MST forte. Foi o próprio Lula que disse que ia valorizar o MST no governo dele. Então é exatamente isso. A esquerda quer movimentos revolucionários de ocupação de imóveis e terras. A favor da polícia, a favor do PCC. Eu acho que o Xandão não vai gostar dessa não. Porque lembra, o Xandão proibiu dizer que o PT e o PCC são organizações ligadas. Que tem várias ligações. Que tem advogados que atuam para os dois lados. Que tem delação premiada. Que aponta ligação entre os dois. Mas não pode falar nada disso porque o Xandão proibiu. Então eu acho que ele não vai gostar disso daqui não. E finalmente, ordem, progresso e narcotráfico. E daqui também eu vou te falar um negócio. Ordem, progresso não é uma coisa tão importante assim. Liberdade é muito mais importante que você achar que ordem e progresso é subjetivo. O que alguns acham que é ordem, outros acham que não é. O que alguns acham que é progresso, outros acham que é retrocesso. Mas ainda assim é interessante. E narcotráfico também, ninguém é favorável ao narcotráfico. Embora a venda de produtos deva ser liberada totalmente. Eu acho uma besteira esse negócio de proibir vender determinados produtos. Não tem lógica nenhuma isso. Livre mercado resolve tudo. Enfim, mas aqui a choradeira da esquerda é muito engraçada. Aí vem o cara aqui, o tal do estudante aqui falando. Não, porque trata a esquerda como comunista. Associando ela a todo tipo de fantasma, como aborto e MST. Bom, vem cá. Onde é que tá escrito esquerda aqui? Você ligou a esquerda ao comunismo. Não tá escrito esquerda aqui em lugar nenhum. Aliás, tá do lado direito do prédio aqui, né? Do lado direito de quem vê, né? Enfim, você que ligou isso aí à esquerda. Não tem nada escrito esquerda aqui. Não tá escrito PT, não tá escrito PCB. Você que disse que é a esquerda como comunista. A gente sabe que a esquerda é comunista, pô. Se dizem socialistas, tem a Partido Comunista apoiando o Lula. É associando a todo tipo de fantasma, como aborto e MST. Caramba, duas coisas que o Lula falou em discurso recentemente. Como assim não tem nada a ver fantasmas? Não, é pauta. Pauta da esquerda. Não, isso só mostra que a gente ainda não evoluiu no Brasil em certos debates. Não, tem que debater. É só aquelas frases de efeito do professor socialista que fala, não, que igualdade e não sei o que lá. E a igualdade é importante. E temos que lutar contra a burguesia, que o proletariado vai fazer a revolução. Só essas coisas bonitinhas que o pessoal fala, não pode falar o que acontece na prática. E aquele negócio, como eu falei, você acha que tá errada essa propaganda aí, faz uma faixa sua, fazendo a comparação do que você acha que é a esquerda brasileira e contra o que vocês estão lutando. Quem sabe, convence as pessoas. Liberdade de expressão é isso. Todo mundo fala e você combate uma mentira com a verdade. Você fala o que você acha que é a verdade e pronto, vamos ver quem que prevalece no final. Aí já tá aqui a Manuela Dávila chorando todas as mentiras das redes sociais, ganhando as ruas de Porto Alegre, quem pagou e coisa e tal. E a agência falou que não vai revelar o nome da pessoa que pagou, porque tem contrato de confidencialidade. É lógico, se isso for pra justiça, eles podem ter que dizer quem é. Mas não acredito, não tem nada de errado ali, não tem problema nenhum. Segundo diz a revista, gira em torno de R$ 89 mil por mês o aluguel daquele espaço ali. Mas é o que eu falo pro pessoal, pode ser que... Ah, ele fala que se tiver ordem judicial pra retirada, o tempo de exibição é encurtado sem que haja ressarcimento do cliente. Mas pode ter certeza que... O cara já fez o ponto dele, já viralizou na internet esse painel. Pode ter certeza, né? Vem aqui mais um monte de gente. Não, o painel tem expressões caluniosas, é uma contrapropaganda, isso está fora do padrão. Tem um que falou aqui, ó, preconceitos de origem, de etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade, orientação sexual, não sei o que lá, o quê. Pera aí, onde é que vocês viram isso? Tem alguma coisa ali falando de raça, gênero, não sei o que lá? Tem alguma coisa ali? Ah, é porque ele está implicando que identidade de gênero que está escrito lá, é isso? Não, não é mesmo. E a legislação também veta calúnia a pessoas, órgãos e entidades, né? Qual é a pessoa que está referenciada aqui mesmo, que eu não vi o nome da pessoa? Eu não vi o nome de ninguém aqui não, cara, na boa. Sinceramente, não tem nome de ninguém ali pra ser calúnia não, né? Enfim. O pessoal está muito puto aí. Parabéns a quem fez o painel, foi muito bom. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.